Boa tarde pessoal, eu gostaria que quem estiver acompanhando aí pela página do Hangout mesmo, se estiver me ouvindo possa colocar aí sim, só para eu poder ter um controle aqui. Estou aqui no momento com a Cristiane, aluna do Metro Start e de outros cursos também que eu tenho. E daqui a pouco eu vou abrir para elas se apresentarem. Enquanto isso, se mais alguém quiser participar, eu deixei lá no grupo do Facebook o link para acessar direto. Vou deixar aqui também na página do Hangout o link para acessar direto aí. Se alguém estiver assistindo pelo YouTube, porque quando a gente começa uma transmissão assim, o YouTube ele avisa os meus assinantes. Então já foi avisado, tem algumas pessoas assistindo pelo YouTube. Entrou mais algumas pessoas aí, eu vou abrir aqui o microfone para a Cristiane primeiro, para ela se apresentar, e depois eu vou passando por vocês, tá? Vocês ficam com o microfone aí. Vamos lá Cristiane, fala um pouco aí quem é você, se apresenta pessoal. Meu nome é Cristiane e eu sou aluna de alguns cursos de Gustavo. Sou economista, não conheço muito dessa área, né? Eu comecei a estudar há pouco tempo. Estou há alguns meses no marketing digital. Eu tenho dois projetos atualmente, mas eu tenho um projeto que eu estou me dedicando mais, que o Gustavo já sabe, que é o Guarda Dinheiro, que é na área de finanças pessoais. E, assim, a ideia do... Eu tenho também um outro blog, que é o Experts Digitais. Eu procurei reunir, quer dizer, os dois assuntos que eu mais gosto, quer dizer, na área de finanças pessoais e empreendedorismo digital, eu coloquei em projetos separados. E eu estou escrevendo cada vez mais. O método Start, eu até falei com o Gustavo que está sendo muito bom para mim. Um ponto toriaco, melhor ainda, porque eu estou conseguindo fazer as atividades e, ao mesmo tempo, eu estou tendo progresso no meu projeto. Quer dizer, é como se estivesse vendo uma criança, um bebezinho crescendo, né? E eu estou gostando. Agora, eu tenho algumas dúvidas. Eu já pergunto, Gustavo, ou não. Ah, aguarda um pouquinho, deixa eu ver se tem um pouquinho para se apresentar. Tá bom. Richard, você está com o microfone? Deixa eu ver se o Richard está com o microfone. Acredito que o Richard não esteja com o microfone. O Wesley, você está com o microfone? O Wesley também não. Então, por enquanto, sou só você, Cristiano. Então, vamos fazer o seguinte. Pessoal, olha só. Eu vou dar preferência para responder as perguntas de quem estiver aqui, online, aqui, no Hangout. Se eu não me engano, o Hangout do Google permite até 10 pessoas. Então, sou eu mais 9. E para você entrar, eu peço que você tenha o microfone, porque senão não vai adiantar nada. Você vai apenas... Vai aparecer sua carinha aqui, mas você não vai conseguir interagir. Eu vou sempre dar preferência para as perguntas para quem estiver aqui com o microfone falando comigo. Se ninguém mais conseguir entrar, ficar só a Cristiane, aí eu vou responder as perguntas que estão na página do Hangout. Aquela página que eu... Aquela página que eu divulguei lá. Cláudio Zevedo foi o que está ouvindo. Obrigado aí, Cláudio, por ter respondido. Eu não vou conseguir agora responder perguntas lá no canal do YouTube. Não tem como. Eu vou acompanhar só aqui. E depois, quando terminar aqui, eu vou lá no canal do YouTube, dou uma olhada e divulgo também... Respondo também algumas perguntas ali, tá? Então, eu vou abrir aí para a Cristiane, porque o objetivo aqui não é eu chegar aqui e fazer uma palestra, falar alguma coisa, não. O objetivo é eu abrir para que vocês me perguntem alguma coisa sobre marketing digital, sobre esse mundo aí. Vocês são meus alunos. Hoje eu tenho mais de 3 mil alunos. E eu achei que foi uma boa maneira de ajudar vocês. Foi um horário que eu tive vago hoje. Eu tinha uma reunião nesse horário e a gente teve que cancelar a reunião. Então, estou ouvindo sim, Wesley. Só um minutinho que eu vou abrir para você. Ah, tudo bem. Valeu. E sobrou esse horário, eu resolvi fazer esse hangout aqui rapidamente para tirar dúvidas e depois eu vou colocar esse vídeo também lá na nossa área de membros, tá? Para todos os cursos terem acesso. Wesley, pode se apresentar? Quem é você, o projeto que você tem, qual curso que você faz? Alô? Oi, estou te ouvindo. Wesley? Vou fazer o seguinte, vou passar para o Júnior enquanto isso. Júnior, como é que está? Tudo bom? Fala aí, Gustavo. Prazer, cara. Obrigado, viu? Que boa oportunidade. Se apresenta aí para o pessoal, fala algum projeto seu, fala um pouco sobre você. Ah, beleza. Oi, gente. Boa tarde aí para todo mundo. Gustavo, legal a iniciativa. Eu sou o Júnior Portares, se você digitar no Google aí, vai ter algumas coisinhas do trabalho da gente. Boa parte disso é mentira, mas a primeira parte é verdade. E eu estou começando agora nesse mundão de vocês, eu diria assim, de vocês, porque eu estou bem novinho mesmo no negócio, pelo menos de conhecimento, de idade, não muito mais. E eu tenho quatro projetos, mas como não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, eu estou começando agora com um nicho de finanças pessoais, estou gravando conteúdo, mas aí eu descobri que antes disso dá para tentar fazer um pouquinho mais de dinheiro, eu estou terminando o e-book aqui, para tentar começar a monetizar já com ele. Já tem o blog pronto, ainda não está 100% pronto. Eu tenho, Gustavo, o seu projeto de hospedagem lá do Material, a sua plataforma de membros e afiliados. Eu uso o plugin do Jair Rebelo, os dois, os dois pagos, tanto do blog, quanto das páginas de captura, das squeeze pages. Eu tenho um tema, e o tema é dele também, lógico. E, bom, é isso aí, eu dou umas aulinhas aí na FGV, dou umas aulas também pelo Brasil Fórum, umas palestras. Pronto, já falei de mim. Beleza. João, você está conseguindo, está com som aí? Não, também não. Bom, vamos lá, Cristiane, então, está com você a bola, pode fazer uma pergunta. E vou responder, e depois eu vou passando aqui pelos outros. Quem está ao vivo aqui e não está conseguindo fazer o microfone funcionar? Aqui do lado, a gente tem um chatzinho aqui, para quem está ao vivo aqui comigo. Pode perguntar aqui no chat, que eu vou respondendo, tá? Quem não está conseguindo fazer a pergunta ao vivo, ou não quiser também fazer ao vivo, pode perguntar aqui. Vamos lá, Cristiane. Gustavo, está conseguindo me ao vivo? Estou, estou sim. Então, você quando combinou com a gente, me pegou meio desprevenida, porque sabe que eu gosto de fazer um monte de perguntas, né? E aí eu consegui relacionar, na realidade, o que hoje é um gargalo para mim, é o seguinte, eu estou conseguindo escrever artigos todos os dias, para o guarda de dinheiro, mas o meu gargalo é entender, como é que eu posso avaliar o desempenho do meu projeto? Entendeu? Porque eu estou fazendo SEO on page, on page, off page, mas eu estou achando um pouco demorado. E aí eu pensei assim, poxa, de repente eu vou perguntar ao Gustavo, como é que foi, quando ele começou, quando ele começou a escrever os artigos dele, porque hoje deve estar bombando, em visitas diárias, mas ele não começou assim, da noite para o dia. Então, quanto tempo começou a ter resultado? E se você já começou com AdSense, se você começou já com Infoproduto, e assim, como é que avalia o desempenho do projeto? Porque de repente eu posso estar comendo mosca, eu estou fazendo artigos otimizados, mas eu poderia estar fazendo alguma outra coisa para melhorar ainda mais. É uma questão de ter paciência mesmo, não sei. Bom, vamos lá. Quando eu comecei mesmo, meu primeiro blog, eu não sabia nada sobre SEO. Hoje eu sei um pouco, mas eu não sabia nada. E quando eu comecei a ter visita, eu nem sabia de onde, como que as pessoas me encontravam. Peraí, de onde que está vindo esse monte de gente? Então, foi uma outra situação, não encaixa muito aqui. Mas hoje, quando eu começo um novo projeto, eu procuro traçar um objetivo para esse projeto. E é em cima desse objetivo que eu vou analisar aí as métricas para ver se está tendo resultado ou não. um projeto como o seu, principalmente o que você tem lá sobre finanças, ele... Deixa eu tirar aqui para esse negócio. Sobre finanças, ele é um projeto que você está elaborando ele de uma maneira muito legal e com artigos muito completos, artigos grandes, bem estruturados. É o que eu indico. Ah, funciona ou não funciona? É o que eu indico, é o que tem dado certo para mim. Eu só posso falar sobre o que dá certo para mim. Vocês que me acompanham há um tempo maior, sabem que eu ensino coisas que dão certo para mim. Não ensino coisas que eu ouvi alguém falar, ou que eu acho que vai dar certo. Eu testo e depois ensino para os meus alunos. Então, quanto tempo leva hoje um projeto meu? Depende muito. Tem projetos que eu crio somente para testar o nicho, ver como é que aquele nicho está funcionando. Então, eu não crio nenhuma expectativa com esse projeto. E eu vou analisando o que vai acontecendo usando a estratégia que eu sempre usei, de focar em conteúdos que resolvam o problema daquelas pessoas. Então, tem nichos que eu não tenho resultado mesmo. As coisas não saem do lugar. É 10, 15, 20 visitas por dia e não saem dali. Então, depois de 10 artigos, é no conteúdo só para testar. Eu pego e abandono esse conteúdo. Esse blog, esse projeto. Passa ele para frente. Agora, projetos que eu crio para realmente me estabelecer como autoridade, que é o seu caso, tá, Cristiano? Você está criando um projeto em cima de algo que você gosta e que você entende. Então, você está trabalhando para a média e longo prazo, você ser uma autoridade ali naquele assunto. Nesse tipo de projeto, para você avaliar se está tendo resultado ou não, você tem que saber muito bem onde você quer chegar. Então, tem várias métricas que você pode se apegar aqui para saber se está tendo resultado ou não. Uma métrica é a métrica financeira. Ah, eu quero ganhar com esse blog tanto em tanto tempo. Então, tem que analisar se está acontecendo. Eu, dificilmente, quase nunca começo um blog com meta financeira. Eu acho isso muito perigoso. Porque pode ser que no primeiro ano aquele projeto não dê certo financeiramente, mas dê certo de outra maneira que depois vai me trazer benefícios. Por exemplo, o QueroCriarUmBlog.com.br é um blog que eu tenho desde 2009. Eu tenho artigos lá que eu escrevi em 2008 em outro blog e trouxe para lá depois quando eu lancei ele. E é um blog que não me rende praticamente nada. Todos esses blogs aí de ensinar a criar blog, isso e aquilo, rendem muito pouco. Principalmente com AdSense e também com Infoprodutos. Rende muito pouco. Então, o meu objetivo com ele nunca foi financeiro. O meu objetivo com ele sempre foi o objetivo de me dar autoridade dentro do assunto. De mostrar para as pessoas o seguinte, eu entendo disso. Se hoje eu vendo muito por e-mail marketing, se eu vendo muito por YouTube, se eu vendo muito em outros blogs ou de outras maneiras, dentro do meu nicho é porque eu tenho autoridade. E uma grande parcela dessa autoridade, eu ganhei e continuo ganhando com o QueroCriarUmBlog. Então, eu nunca vou marcar para ele um objetivo financeiro. É um blog que não dá 100 reais por mês. Praticamente, quase só paga ali a hospedagem. E é um blog que tem mais de mil artigos publicados. E tudo artigo original. Então, essa questão do tempo depende muito. Se é financeiro... Não, o meu objetivo é que eu tenha 200 visitas por mês daqui a três meses. Então, você vai avaliando isso. Ah, o meu objetivo é que, independente das pessoas lembrarem do meu blog ou não, que elas comecem a lembrar de quem é a Cristiane. Poxa, eu estou precisando de um assunto tal. Eu não lembro qual é o nome do blog, não, mas é o blog da Cristiane. Ele vai te procurar pelo Facebook, pelo Google+, pelo Twitter, pelo e-mail. Ele vai tentar te encontrar de alguma maneira. Então, é bom que primeiro você faça isso. Traça qual é o seu objetivo. Como o seu blog, eu conheço ele, estou acompanhando ele desde o começo. Eu sei que é um blog para criar autoridade. Eu, na minha posição, nunca colocaria uma meta para aquele blog seu, uma meta financeira ou de visitas. Mas sim uma meta de autoridade. Entendeu? Eu acredito que você esteja trabalhando para isso. Porque depois que você tiver autoridade, você vai vender por e-mail, vai vender também pelo blog, mas vai vender muito mais por outros canais que às vezes não tem nem muito a ver com o seu blog, mas é porque aquele blog te deu a autoridade que você precisava. Entendi, entendi. É uma visão alta. Isso. Se eu começo com a AdSense, se eu comecei, você faz o método de start, você sabe disso. É a primeira maneira que eu ensino de ganhar dinheiro. Porque eu ensino a começar a encontrar o nicho e depois criar o blog. Depois trabalhar com o e-mail marketing. Então, depois que eu crio o blog, eu ensino a pessoa a rentabilizar o blog. Então, a primeira maneira que eu ensino é justamente com o Google AdSense. Por quê? Porque eu acho a maneira mais simples. Porque se você aprende a encontrar o nicho, se você cria um blog, se você sabe produzir conteúdo de qualidade, nessa ordem que eu vou ensinando, você vai lá e coloca o Google AdSense. É só o que eu preciso é você saber algumas coisas sobre o Google AdSense que eu ensino rapidamente. Você coloca os blocos lá e esquece. Vai trabalhar, vai aprender a criar a lista de mil marketing, vai aprender a trabalhar com produtos, vai aprender a trabalhar com outras coisas, enquanto isso o blog está lá trabalhando. Ah, no começo vai dar pouco? Vai dar pouco, mas está lá trabalhando. Você começa a ver alguma coisa acontecendo. Eu me lembro que no começo, meu objetivo, depois que eu estava com os quatro meses com o blog, o meu objetivo era tentar, pelo menos, ganhar 100 dólares por mês com o Google AdSense, que é o mínimo para sacar. Então, toda vez que clicava lá e caía um centavinho lá na minha conta, três centavos, cinco centavos, eu falava assim, olha, isso funciona. Não. Eu tenho certeza, isso funciona. Eu só preciso agora saber como fazer isso ficar maior. E por aí que começou. Então, por isso que eu gosto que os alunos comecem, comecem com o Google AdSense justamente para isso, para ele já ver que a coisa acontece. Vai depender apenas dele agora saber, conseguir mais visitas, ou produzir mais conteúdo, e por aí vai. Então, é bem por aí. Entendi. Deixa eu ver se faltou alguma coisa, quanto tempo, começou com o AdSense. Faltou alguma coisa do que você perguntou? Não, não, não. Está ótimo, Gustavo. Perfeito. A questão que você falou de artigos todos os dias, no começo, eu tinha uma meta também, e eu ensinava isso para os meus alunos, até eu acho que no Método Start eu não abordei isso, mas no meu curso, como criar um blog de nicho, que era o e-book, eu orientava isso. Se você vai ter um blog só por enquanto, faz o seguinte, faz uma meta de todo dia você publicar um artigo. Não para você ficar refém do blog, ou ficar refém do... Ah, porque a minha audiência quer que todo dia... Não. Mas é para rapidamente você ter muitos artigos. Então, se você consegue produzir um artigo, com a qualidade daqueles artigos que você produz todos os dias, ótimo, porque daqui a 30 dias você tem 30 artigos. Então, a pessoa chega no seu blog e vai ter muito conteúdo para poder ler ali e ter uma certeza. A Cristiane não acertou num artigo não, ela sabe o que ela está falando, então ela escreveu vários artigos. Então, é muito mais rápido ainda de você conseguir, dessa maneira, a sua autoridade. E, em questão de dar autoridade para as pessoas, eu vou falar o que quiser. Eu não vejo uma outra ferramenta que não blogue para isso. O blog te dá realmente autoridade. João, você quer se apresentar? O microfone está legal? Eu acho que agora está. Boa tarde. Se apresenta, pessoal. Fala quem é o João Reis. Ah, eu gostaria de saber. Se alguém souber, me conta rápido, por favor. O povo quer saber. Quem é o João Reis? Mineiro de BH? Mineiro de BH aqui esperando o Moe ver se ele libera a churrascada que ele prometeu do grupo. Já tem o churrasqueiro aqui para ficar lá trabalhando para a galera. Mas, resumidamente, 22 anos de carreira em tecnologia de formação. Comecei como trabalhando com a infraestrutura, o famoso rapaz do micro. Depois fui para o desenvolvimento, porque a patroa ameaçou de me forçar a escolher entre a profissão ou ela. Me especializei bastante, comecei a produzir muita coisa, mas o desenvolvimento é um outro casamento. Aí, novamente, eu tive que trocar de área, né, para não perder a patroa. Eu fui para banco de dados. Até recentemente, nos últimos seis anos, eu estou atuando como administrador de banco de dados. E já tem uns dois anos que eu estou rodeando o marketing digital. E fui, finalmente, botar alguma coisa realmente para funcionar, alguma coisa no ar, depois que eu conheci o método start. Não assinei o método start. Foi assinar primeiro o e-mail marketing para iniciantes. Porque eu tenho essa regra pessoal de retornar ao investimento. Mas eu já conheci o trabalho do Gustavo e a história dele, super bacana. A coisa mais pé no chão que eu já vi no ecossistema de marketing digital do Brasil inteiro. Deixo isso claro nos meus testemunhos que eu já deixei do produto. E quando ele soltou o estudo de caso do Falande, eu fui e comprei o curso. O curso já se pagou inúmeras vezes e pagou para mim o e-mail marketing para iniciantes. Então, eu estou na etapa de compro o e-mail marketing para iniciantes para eu poder comprar o start. que é uma regra que eu pego um e faço ele produzir. Ele produziu, eu compro o próximo e ele tem que produzir, porque aí eu vou chegar num nível que totalmente com o pé no chão, num nível consistente, sustentável, etc. Só que a Zen Afiliados acabou dando um salto nisso. Com a tonelada de conteúdo gratuito e acionável também. Eu sou apaixonado por esse conteúdo que você pode pegar, e transformar em ação. Eu pulei de 8 para 800, né? Não fazia coisa nenhuma em dois anos. De repente, eu falo, não, todo conteúdo que eu puser a mão agora eu vou ter que transformar em ação. E é o que eu estou fazendo. Sou Zen, com muito orgulho, com muita alegria. Sou aluno da MPI, sou do Dicas de Marketing Digital e fanzão do Gustavo Freitas. Show de bola, João. Você quer fazer alguma pergunta, Júnior? Ô, Gustavo, eu quero, cara. E aproveitando a fala do João, eu sou seu aluno num monte de curso aí, tá? Não estou vendo nenhum, mas estão lá me esperando. Mas eu contribuindo com as palavras dele, eu já dei uma olhada no e-mail marketing para iniciantes, parece que ele é fantástico, cara. Não só para iniciantes, para qualquer um, né? Muito bacana. É que eu estou dando uma energia que... Eu tive um site, que eu troquei o template dele, que é o meu principal site, o site profissional, que as pessoas me chamam para consultar as palestras e tal. E ele caiu da sexta posição para mais de 50, em uma semana e meia. Então, estou dando um desespero nele aqui, já faz 10 dias, para ver se ele volta a subir. Mas vamos lá, minha pergunta, hein? Eu tenho nesse blog, que eu estou trabalhando nesse blog de nicho aí, na parte de finanças. Pelo que eu entendi, a Cristiane também é desse setor. Ele existe desde 2010, se eu não me engano, e eu não faço nada nele, cara. E ele já tem 10 mil visitas por mês. Só que a bounce rate dele é muito... muito alta, Gustavo. Beira os 90%. Onde eu estou errando? O que foi, João? Você está coçando as mãos aí, você passa por isso também? É porque eu acabei de receber um material fantástico, lá da gringa, que chama ESC. É o cara especialista em... O cara especialista em funis. Só que ele super especializou, e não dá para concorrer com os outros caras do Funnel Hackers, por exemplo. Então, ele super especializou em funil de pesquisa, Survey Funnel. Então, o cara consegue segmentar o teu público com as pesquisazinhas, às vezes, do cantinho da tela, ou... Ele vai percebendo, ele cria um jeito de você ouvir a sua audiência, já segmentando, a partir das pesquisas que ele põe no funil. Então, conforme a resposta da pessoa, no seu questionário de duas, três perguntas, ele vai te mandar para uma página ou para outra. Aí você já consegue dar aquela filtrada, aquela reaquecida na lista que está... Então, quem tem visita, você está com 10 mil visita, cara, deu um pulo dessa altura, e eu disse, bom, eu vou dar para ele o material agora, do Ryan. Então, mas aí que está. Eu ainda não tenho nenhum produto. Por exemplo, aquela barrinha superior do blog, eu ainda nem acionei lá para cadastrar e-mail, enfim, estava um vagabundo digital, digamos assim. Agora que eu vou dar uma... Bom, já troquei o template dele e tudo mais. É que a dúvida maior é assim, como é um blog, e as pessoas estão entrando lá todos os dias, dá 300 e poucas visitas por dia, só que elas estão quase 90% sai, e agora, pelo que eu entendi, o Google Analytics não me diz mais por que palavra-chave a pessoa. Então, pelo menos eu não estou achando essa janela mais do Analytics. Como é que eu faço para saber por que a palavra do cara... Por que o cara não fica, entendeu? Ô, Júnior, é o seguinte, cara. Vou te falar o seguinte. Você perguntou primeiro se é bom ou ruim ter essa taxa de rejeição, né? Essa taxa de rejeição alta. Depende. Por que as pessoas saem do seu blog? Olha só. Inclusive, teve uma época que se falava muito que isso podia prejudicar muito o seu blog ter uma taxa de rejeição alta. Só que... Analisa aqui uma coisa que eu vou te falar. Se você quiser depois falar qual é o blog e tudo mais, se você achar que é válido e tal. Olha só. Eu tenho um blog meu. Foi o meu primeiro blog. É o gfsoluções.net. Vou até colocar aqui do lado aqui, ó. Quem não conhece. Esse foi o meu primeiro blog. Quando eu criei ele, eu criei até no Jumla. Só depois de algum tempo que eu conheci o WordPress e passei ele por WordPress. Bacana. Esse blog, ele sempre teve uma taxa de rejeição acima de 85%. O gfsoluções. E no começo, o pessoal falava, ah, Gustavo, esse blog seu está fadado ao fracasso e tal. Esse blog chegou no auge. Quando eu trabalhava, só tinha ele mais dois ou três. Ele tinha quatro, cinco mil visitas por dia. Hoje é uma outra realidade. Ele é um blog genérico. E ele não tem nada nem perto disso. Por alguns problemas também que ele teve com hospedagem por alguns meses. Mas também porque hoje blog genérico é muito difícil. Ou você trabalha só com ele ou ele vai ficando para trás. Eu deixo ele lá porque é o meu primeiro blog. Ele vai ficar lá. Eu tenho mais de mil artigos também publicados lá. Então ele vai ficar lá. Não vou tirar ele de lá. Bom, esse blog tem... Eu trabalhei muito em cima disso para tentar baixar a taxa de rejeição dele. Nunca consegui. E depois eu comecei a entender por que ele tinha uma taxa de rejeição tão alta. É porque os meus artigos são muito bons. Opa! Não! É o conteúdo de qualidade, entendeu? Olha só. A pessoa procurava no Google, tá? A pessoa procurava no Google como fazer tal coisa. Teve uma época que eu escrevia sobre tudo quanto é dica para a rede social, rede social nova que saía. e o pessoal chegava ali dentro, procurava no Google, achava aquilo, por exemplo, como excluir a sua conta do Facebook. O pessoal clicava lá, achava, entrava no meu artigo, lia. Ah, é assim que exclui? Fechava e ia lá, excluía. Resolviu o problema dele. Então, muitas pessoas falavam se a sua taxa de rejeição é muito alta porque o seu conteúdo é ruim. Nem sempre. Hoje, por exemplo, quando eu tenho um blog criado para conversão que tem a taxa de rejeição baixa, eu fico preocupado. Porque num blog meu, olha só, posso estar falando, talvez, vocês pensam, até que eu estou falando besteira, mas eu tenho um blog voltado para conversão. Fala-se muito em conversão hoje, fala-se muito em, ah, você tem que ter um tema voltado para conversão, você tem que criar artigos voltados para conversão. Aí você cria um blog só em cima de conversão e você tem 90% de rejeição, isso não é ruim. Isso é ótimo. Claro, você tem que analisar se as pessoas não estão saindo clicando no x, mas se elas estiverem saindo clicando em algum link, e isso é com o plugin, por exemplo, plugin relink do Maison Almeida, é muito fácil você saber se as pessoas estão saindo pela quantidade, se as pessoas estão saindo pelo, se as pessoas estão saindo ali do seu blog clicando nos links ali, mas tem outros plugins também para colocar banner, essas coisas que vão te dar esse tipo de estatística. Não é muito, eu não uso, eu não sou muito apegado à estatística, não é muito a minha parte, eu não gosto muito, então eu procuro fazer o mínimo possível aquilo que, isso aqui já deu para mim entender, eu vou adiante. Então, se esse blog ser voltado para conversão, beleza, a taxa de rejeição alta é uma coisa boa. Se esse seu blog é voltado para, em cada artigo, resolver um problema e o artigo resolve mesmo, beleza, a taxa de conversão alta significa que você está resolvendo o problema das pessoas. Então tem que se analisar isso antes de se falar se é bom ou ruim. Não, esse blog meu não é voltado para conversão, os meus artigos não tem nenhum link de saída, eu faço o artigo, não coloco nenhum link para ele ficar ali dentro e mesmo assim as pessoas estão saindo, aí sim você tem que analisar. O blog, quanto mais genérico ele é, ou seja, quando ele não tem um nicho muito definido, maior vai ser a taxa de rejeição. Você pega um blog onde se escreve muito conteúdo de hype, se escreve sobre tudo, a pessoa entra, lê e ela não está interessada, ela nem sabe que blog é o seu, ela caiu ali e ela fecha e vai embora. Então tem que se analisar isso, com calma, antes de se falar se é uma boa ou não essa taxa alta aí. Em alguns blogs meus, quando a taxa começa a diminuir, eu fico preocupado, o pessoal está lendo 2, 3 artigos para depois clicar em alguma ação, então tem que tomar um pouco de cuidado com isso. E o Google, ele mexeu nessa questão aí dessa taxa de rejeição. Antes, você clicava lá em sair, ou clicava no link, ou até mesmo num banner do Google AdSense, ele considerava como uma coisa ruim. E um sistema para cá, ele mudou isso, eu não acompanho, não é minha área, mas ele mudou bastante isso e antigamente você tinha muitos blogs que davam 2, 4% de taxa de rejeição. A gente via muito, quando a gente comentava sobre isso, preocupado com isso, o pessoal falava assim, ah, meu blog tal tem 8%, tem 4%. E hoje você dificilmente vê alguém falando que tem uma taxa de rejeição menor do que a 50%. Os blogs se tornaram muito voltados para a conversão. Então tem que se analisar isso. Eu estou meio angustiado, Gustavo, porque eu tenho um pequeno e-commerce de cosméticos com a minha ex-mulher e lá a taxa de rejeição nunca chega nos 40%. Eu não sei se é porque a mulher gosta muito de cosméticos, então a única métrica que eu tenho é essa. Mas se o blog for no mesmo nicho, dá até para ter uma métrica. Não, 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 não tem nada a ver. Você terei que ver com outras pessoas do nicho do universo feminino para eles te passarem, ah, lá também tem, ou lá tem menos. Você tem uma ideia da questão do e-commerce. Agora, do seu blog aí, é meio complicado de fora assim analisar. Alguém mais opina alguma coisa aí, galera? Gustavo... Só até se eu entendi. Perdão. Não, não, eu andei lendo sobre isso, taxa de rejeição, porque no meu blog, eu acho que... Acho não, ele é alto também. Mas eu tirei esse grilo da cabeça porque eu comecei a pegar alguns artigos lá de fora, eles dizem que a taxa de rejeição para blog é maior do que para site. Tem umas faixas que são diferentes. Então, assim, para blog, eu acho que gira é acima de 50% mesmo, como o Gustavo falou, entendeu? E site é diferente. Então, tem que ter cuidado com isso, porque quando eu olhei, também fiquei assustado. Tanto que o Google parece que mudou esses critérios. Hoje não penaliza, porque sabe que o blog vai ter uma taxa de rejeição mais alta mesmo, entendeu? Boa, boa. Obrigado pela... Ele nem poderia penalizar, né? Porque ele fala que o... Esse é o subjetivo. Ele fala que a gente teria que solucionar o problema. Se eu escrever um artigo e solucionar o problema, para que a pessoa vai continuar no meu blog? É, vai sair. É isso aí. É, faz todo sentido, é verdade. O João, você ia comentar alguma coisa? Eu ia só perguntar se eu entendi. Então, a taxa de rejeição é uma coisa que depende do formato da minha publicação, se é blog, se é e-commerce, onde eu posso controlar mais a jornada do usuário. Eu tenho que tentar imaginar a jornada dele lá dentro para dizer se isso é bom ou se isso é ruim. Com ou sem alguma ferramenta, né? Tem para o Google, como ele falou, do relink, para dar uma planeada. Bom, é o Google Analytics, né? A maioria usa, apesar que as empresas, grandes empresas de e-commerce, não gostam de usar o Google Analytics, eles usam outras ferramentas. Justamente para o Google não ter muito acesso aos dados deles. Mas, você tem que entender, claro, ninguém é melhor do que saber se a sua taxa de rejeição está boa ou ruim do que você. Porque você cria o seu blog de uma maneira ou cria o seu e-commerce de uma maneira. Se não está acontecendo daquela maneira que você criou, por exemplo, vamos supor que todo artigo que você cria no seu blog, ele é dividido em três partes. Vamos supor isso. Você divide em três artigos. Então, a pessoa tem que ler um, ler o segundo e ler o terceiro. Se ele está lendo só o primeiro ou só o segundo, essa taxa de rejeição vai cair lá embaixo. Não vai ser 80% vai ficar lá embaixo. Tudo bem. Mas, mesmo assim, talvez você vai analisar e vai falar assim, não está boa essa taxa de rejeição porque era para ser menos, porque o cara não está lendo os três, está lendo só dois. Você vai ter uns cálculos aí, você vai aprofundar um pouco aí no Google Analytics para entender qual é essa taxa. Eu não tenho muito conhecimento disso porque eu não gosto muito de estatística. Você vai saber, entendeu? E tem outros, junto com o código do Google Analytics, você pode colocar outros códigos lá que você segue. Você cria, acho que são eventos, eu não lembro bem o nome, que quando eu mexia era em inglês e agora está em português, acho que é eventos. Você cria que você sabe, tanto no e-commerce ou no blog, você sabe o caminho que a pessoa está fazendo. Por exemplo, você coloca isso em uma página de captura. Acontece muito isso hoje também, tá, pessoal? Da taxa de rejeição aumentar. Você pega e coloca uma página de captura no seu blog. E você começa a divulgar muito essa página de captura. A pessoa chega na página de captura, o que ela vai fazer? Se ela gostar, ou ela vai fechar, que ela não quer aquilo, ou ela vai colocar o e-mail e vai pedir para ir para a próxima página. E muita gente não usa a próxima página, aquela página de aviso que tem que ir no e-mail e tudo, não usa isso dentro do... dentro do próprio domínio. Deixa por conta do serviço de hospedagem, mostrar ali a página. Então, a sua taxa de rejeição vai ser altíssima, mas... Mas, a taxa de rejeição está da forma que você queria. Ou seja, você quer que a pessoa chegue, vê aquela página, coloca o e-mail dela e sai dali, vai para o e-mail dele lá poder confirmar. Então, isso vai aumentar a sua taxa de rejeição. Enquanto se você colocar página de captura, depois da página de captura, a página de confirmação de aviso para ir no e-mail, também no seu domínio, depois que a pessoa vai no e-mail e clica, voltando para o seu domínio, quer dizer, já deu três páginas um usuário só. Então, isso já vai diminuir sua taxa de rejeição. Mas vai ser uma coisa assim, meio irreal, né? Na verdade, a pessoa não quis abrir três páginas. Ela foi obrigada a abrir duas. Então, o que o pessoal está fazendo muito lá fora, sabe o que é? Você colocar essa questão de que você cria, por exemplo, um artigo muito grande, mil e quinhentas palavras, por exemplo, escreve quinhentas e para a pessoa continuar lendo, ela tem que clicar embaixo. Quer continuar lendo? Clica, ela vai para outra página. Ah, vai diminuir a taxa de rejeição. Mas são tudo coisas assim, que não são naturais. Eu não gosto muito de ensinar e nem de recomendar coisas que não sejam naturais. Então, eu prefiro ficar, às vezes, com a taxa de rejeição maior, mas sabendo por que forçar uma coisa que não tem nada a ver. De qualquer maneira, já dá para desencarnar. Isso não vai mais esquentar a minha cabeça. É, geralmente, quem começa tem uma preocupação com o Google Analytics. Por isso que eu não sou especialista no Analytics, eu não abordo Analytics, não tem nada sobre ele em nenhum dos meus cursos. eu acho que no bônus do Fábio, do Fábio Pessoa, lá dentro do Metro Start, que tem, ele aborda o Analytics, porque eu sei que quando você trata esse assunto, surgem muitas dúvidas e, como eu não sou especialista, eu não ia botar isso no curso. Depois, isso ia, é, isso ia trazer muitas perguntas que eu não ia saber responder. Vamos lá, mais alguém, mais alguma pergunta? Enquanto vocês pensam aí, vou dar uma olhada aqui no, se alguém está fazendo alguma pergunta aqui no chat, no chat aqui, eu acho que se bobear, a maioria das pessoas vão fazer perguntas lá no, no YouTube, apesar que eu falei que não ia poder responder agora, só vou responder depois que... Só uma pequena nota, você falou da página de checagem do e-mail, a última atualização do Squeeze WP, lá do Jair, ele incluiu uma página muito bacana de confirmação, você clica, entra com o e-mail, clica no... quer me cadastrar, ele manda para essa página. Ficou muito bacana, tá? Eu não sei se a cena aviação paga se personaliza mais, mas do jeito que ele colocou ficou show de bola. É legal, eu vi que atualizou, quem tiver usando o Squeeze WP, pode dar uma procurada lá, no template small, que tem a página de confirmação. É, sempre teve essa página de confirmação na versão paga, entendeu? Talvez ele colocou, se usa paga ou é gratuito? Não, acabei de colocar tudo no ar, zero, assim, totalmente iniciante, aí ele falou no canal que ia atualizar, quando entrou a atualização, aí entrou uma pancada de coisa nova. Mas eu te falo, vamos lá, mas você usa versão gratuita ou paga? Gratuita, a minha é gratuita. Ah, tá, tá. É porque na paga já tinha esse monte, entendeu? Então ele deve ter liberado um pouco mais na gratuita, se ele tiver feito isso, é bem legal. Não, então foi isso, eu acho que era um ou dois só. Ficou fenomenal. Beleza. O Richard, o Wesley, vocês estão sem microfone, quiserem fazer alguma pergunta, basta colocar aqui do lado aqui, tem um bate-papo aqui, tá? João, você quer fazer mais alguma pergunta? Cristiane? Eu queria uma dica de joint venture. Eu tenho tonelada de conteúdo para produzir, eu sou redator já de agência, eu sou da Rock Content, estou com a minha parte mecânica toda no ar, mas eu precisava de algum parceiro do grupo para... para decolar, para sair do chão. Você tem alguma recomendação nesse sentido? Como é que eu devo abordar o colega, o marketing, o que eu devo fazer? Mas você está procurando, na verdade, alguém para se associar, e você fazer uma parte, e ele fazer outra, é isso? pode ser. Ou então, alguém, o codom do nicho de treinamento parecido, por exemplo, a Taliba, mas a Taliba está difícil demais de pegar. Eu, eu, é, não, eu, 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 tirar do chão, eu queria lançar o curso de, de, Android, com banco de dados, o pessoal, minha expertise é banco de dados, eu queria lançar CRM, mobile, queria lançar uma pacate, mas a maioria das ideias que eu já tive, por falta de, de conseguir pegar alguém pelo, pelo cabelo, pela franja, e lançar, uma boa parte já foi, como é que chama, eclipsada por outro lançamento. Eu não vou mais fazer lançamento em Android com o bando de produto para a perda do Bruno, não vou. Não, pelo menos não agora, não sei se eu escrevi um ultra mega curso e vá trabalhar no nicho porque tem espaço. Mas agora, começando, até por uma questão de, de respeito aos mais velhos, já veio o Bruno de mais velho agora, nossa, você, o Bruno não é nada velho, o Bruno é bem novo. Bem novo, mas eu vou respeitar o espaço dele, eu ainda estou, como é que chama, na posição de aprendiz dele. Eu não vou estar respeitando isso, eu acho isso deselegante no mínimo. Eu não vou cometer uma delegação. Mas eu estou precisando. O que você precisa então, na verdade, você quer criar um curso e precisa de alguém para entrar, para assumir a parte de lançamento, é isso? Ou você quer alguém para gravar o curso junto com você? O pessoal, não, 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 o que você está precisando. Precisando de alguém para ajudar no lançamento mesmo, um assunto que seja, um assunto que seja próximo, para poder dividir as alegrias e tristezas. Eu tenho uma pancada de coisas, poderos prontos, eu tenho coisas para compartilhar, tem coisas que eu posso gravar, mas, literalmente, eu pedi ideia, ajuda, eu preciso de alguém já um pouquinho mais acelerado para me ajudar a sair do chão. É, o que eu te aconselho é o seguinte, tem muita gente já ouvindo aí o, já ouvindo aí o vídeo, e esse vídeo vai ficar lá para os alunos ouvirem também, mas, entra no grupo, entra lá no grupo no Facebook e faz um post, elabora alguma coisa, pessoal, eu estou procurando uma pessoa que se qualifique para me ajudar a fazer isso e isso aqui, aí, claro, você não vai abrir tudo, mas, eu estou precisando de alguém para me associar para fazer isso, entra em contato comigo, aí você pode colocar o seu e-mail, ou entra em contato inbox, que eu acho que você achar melhor, e você só dá maiores informações depois que você conversar um pouco com a pessoa e entender se ela vai suprir isso aí que você está querendo ou não. se você entender que vai, aí você abre para ela, tá, o que eu aconselho sempre que eu não vai abrir um negócio assim para uma pessoa que você não conhece, não falar para o chat, não falar para o telefone, para o WhatsApp, nada disso, converse por e-mail, porque fica documentado, todo dia, eu estou sabendo de casos aí de pessoas que compartilharam ideias, vão fazer isso, juntos vão, e ficavam lá trabalhando e daqui a pouco o outro lançava sozinho, isso aconteceu agora recente essa semana com um amigo meu aí do Marketing Digital, a questão do lançamento aí de um aplicativo, ele combinou tudo com o cara por um ano eles vieram trabalhando nisso, só que o cara era o desenvolvedor e o cara lançou agora como sendo dele, então ele não tem prova, prova que ele tem a conversa em chat de Facebook, é, fura o olho mesmo, o que mais tem, o que mais tem é a gente sem criatividade que quer furar o olho do outro, então, então, João, eu te aconselho isso, coloca lá com o mínimo de informações possíveis, e se você, conversa no chat do Facebook com a pessoa e você vê que a pessoa pode te ajudar, aí você fala, então a gente vai conversar com o e-mail, e no primeiro e-mail você já manda ver, logo falando o seguinte, olha, tô documentando tudo aqui pra ficar bem claro que eu tô te passando a ideia, então, se a gente não fechar isso, você não vai poder usar essa ideia como sua, e deixar isso bem claro pra ver se você evita algum problema, então, eu te aconselho a fazer isso, eu me associo muito às pessoas, tá, eu tenho sociedade com a Taliba, eu tenho sociedade com o Richard, que cai na sala também, eu tenho sociedade com o Bruno, eu tenho sociedade com o Mason Almeida lá no, no plugin, área de membros WP, então, quando eu tenho alguma ideia que eu sei que eu não posso desenvolver aquela ideia por falta de tempo, por falta de conhecimento, eu me associo a alguém, tá, geralmente eu procuro pessoas que eu já conheço, só que o caso do Mason, por exemplo, eu não conhecia ele, contratei ele pra fazer o serviço e depois a gente chegou à conclusão de que era muito melhor ele desenvolver e a gente entrar nisso juntos que nós dois íamos ganhar muito mais, então, a gente tá aí, acho que quase 150 clientes nesse plugin, então, assim, foi muito melhor pra mim e pra ele também, eu não tive que desembolsar aquele dinheiro e ele tá trabalhando em algo que é dele com muito mais afinco ainda do que se fosse pago pra fazer, então, é o que eu tenho pra te recomendar aí nesse caso. Não, só essa parte aí de falar, não faça nada sem registro, já vale uma chamada de coaching, já. Pois é, porque, cara, a gente viu muita gente aí, muita gente aí, realmente, chorando depois aí por conta disso, eu já passei por isso também, eu passei por isso em blogs, que eu tenho muita, muita parceria também, muita sociedade em blogs também, a Maria Lúcia Santos, é minha sócia em alguns blogs, eu tenho blogs em sociedade com pessoas aqui da minha cidade mesmo, que nem são do marketing digital, recebo constantemente convites pra ser parceiro em blogs aí, e eu já tive problema com blog, de criar blog com colegas e depois com amigos mesmo, aqui em particular, e depois a pessoa não fazer a parte dele e não querer abrir mão também, olha, ou fica desse jeito ou tem que fechar, então, eu tive que fechar ideias boas, uma ideia muito boa, uma ideia que com 10 artigos a gente estava tendo mil visitas por dia, porque a pessoa se recusou a fazer a parte dele, que era produzir o conteúdo, e simplesmente falou, se você quiser, você me dá tantos mil, eu te vendo a minha parte, então eu aprendi muito com isso, você acaba aprendendo, eu preferi fechar o negócio do que levar pra frente daquele jeito, então, eu como professor tenho que passar a mesma coisa pra vocês. Pode falar. Entendido, entendido, acontece a mesma coisa que na área de empreendedorismo, um amigo nosso pessoal, realmente agora, acabou de sair de um processo desgastante, a empresa já estava com mais de 6, 7 mil assinantes já, de curso online, e de repente, os caras deram curto-circuito que ele começou a separar e absorve o processo que desligou, mas eu não sabia que no marketing digital também tinha gente andando. Todo, cara, em todo lugar, em todo lugar você vai ver isso, não tem jeito não. Aqui no Brasil, então, que tem o criativo, aqui no Brasil tem o criativo e tem o esperto, né? O esperto é aquele que não vai nunca pra frente e fica querendo passar a perna nos outros, e o criativo é o cara que tem as ideias, é o cara que muitas vezes vão passar a perna nele, mas em algum momento as ideias dele vão entrar em funcionamento e vão fazer sucesso e ele vai pra frente, entendeu? O criativo, ele só tem que aprender uma coisa, tá? Ter ideia não dá dinheiro não, porque o dar dinheiro é colocar a ideia em prática, então tem que ter uma boa ideia e colocar ela em prática. Então, talvez é nesse momento que você tem que se associar com alguém pra conseguir fazer isso aí. hum, é, porque eu conseguiria criar dois, três mini infoprodutos pra poder decolar, mas o, a parte da validação, pra empresa, tranquilo, não sei, saberia como fazer, mas, pra marketing digital, realmente, na minha imaginação, pelo menos, eu preciso de alguém com a audiência, é pra eu pegar emprestado a autoridade dele, mas eu tenho que abrir o produto pra ele primeiro, porque ele não vai me emprestar autoridade pra vender lixo. Eu tenho que mostrar, eu sei que o produto é bom, mas eu tenho que provar que ele é bom. Aí a pessoa fala, não, isso aqui é bacana, cara, vamos sim, vamos entrar nessa. E você já me esclareceu o caminho das pedras. Beleza. O Richard, a gente tá até falando aqui do lado aqui, seria um gerente de lançamento, de afiliados? Seria mais ou menos isso que você precisa? Não, eu quero um parceiro pra ganhar comigo, né? Eu quero abrir o, poder abrir o produto pra ele, pra realmente dar a entender isso que o Richard perguntou, mas não, eu quero um parceiro. Beleza. Pra ganhar comigo, porque eu preciso de, igual aquele contador que lançou aquele curso fantástico de como se adequar no Hotmart, quando o Hotmart te limitou, aquilo nada mais foi que o lançamento de alguém. Quem apresentou ele, eu não lembro corretamente quem foi, mas era um cara que já tinha uma audiência, uma ressonância muito grande no meio, fez um hangout e falou, vamos te apresentar aqui o fulano de tal, ele é contador e ele tem todos os esclarecimentos que você precisa pra constituir a sua microempresa com os quinais corretos pra que você possa vender seus infoprodutos no Hotmart e se livrar da limitação de saque, porque de repente entrou a limitação, você só podia sacar 1.500 reais, tinha gente com 10 mil, 15, 20 mil reais de comissão no Hotmart pra receber e do dia pra noite pum, não, você só pode sacar 1.500 como pessoa física, se você quiser sacar o resto, tem que ser como pessoa jurídica. Isso foi, pra mim, a pior das sacadas, o cara pegou assim, vai entrar essa dor, vamos preparar esse curso aqui com esse cara que tem esse analgésico, com o casamento perfeito, o cara vendeu mais que a água da Copasa. Aí, só que eles, alguma coisa rolou nos bastidores, ou ele procurou um contador, o contador procurou ele, e a coisa aconteceu. Eu quero repetir o processo, eu tenho... Você tá falando de qual curso que você tá falando? Do Lorival, eu acho. Do Lorival? É o curso do Lorival que você tá falando, do Lorival Melo? Eu acho que sim. É, o Lorival Melo, eu acho que sim. O Lorival Melo, na verdade, fui eu, né, que... É, eu descobri. O Lorival, você que fez o... Foi. Aquilo foi uma genialidade pra mim. O Lorival, ele tinha um curso maior, entendeu? E aí, quando teve aquela limitação dos 1.500, eu procurei o Lorival, falei, o Lorival, vamos fazer o curso, cara, ele gravou aquilo lá e em alguns dias a gente lançou. Eu fui... Eu fui um parceiro, eu fui um sócio dele no lançamento, entendeu? Aquilo pra mim foi uma genialidade. Só no webinar, eu acho que a gente vendeu 65 só no webinar. Muito bom. Isso. Isso é marketing. Ah, o mercado tá precisando de... Eu faço isso, eu tô sempre a caça de pessoas que que tem um diferencial, entendeu? Quando eu encontro, deixa eu ler aqui uma pergunta aqui do Wesley, que ele colocou o que é do lado aqui. Eu vou fechar o meu áudio que eu tenho que responder o que eu ponho. Aqui não vou incomodar vocês. O Wesley tava falando assim, Gustavo, por mais que você tenha artigos com conteúdos bons para o seu blog, você acha que o YouTube hoje em dia é o que você tá fazendo com que os blogs tenham mais visitas? Falo isso devido a pessoas anunciarem os seus próprios blogs pelos vídeos e pela descrição do vídeo. E aí cresce o tráfico nos blogs. Ou seja, somente por causa dos vídeos do YouTube que os blogs hoje em dia têm mais visibilidade? Isso depois que as pessoas falam sobre o produto apresentado, claro. Eles sempre indicam o blog no final de cada vídeo. Talvez devido a isso as pessoas visitem mais e passam a ter um relacionamento melhor com o seu blog caso venham gostar dos artigos. O que eu quero dizer é se o YouTube é o lugar onde mais ajuda as pessoas a chegarem ao blog. Wesley, no meu caso não, tá? No meu caso eu olho as minhas estatísticas de onde vêm as minhas visitas e a grande maioria sempre é do Google e não do YouTube. Sempre a maioria é do Google. Mas com certeza tem pessoas com certeza tem pessoas aí que conseguem muitas visitas assim vindo pelo YouTube. O que eu costumo dizer é o seguinte, olha, se você tem um blog e tem um canal no YouTube quem está no seu canal do YouTube tem que saber que você tem um blog e quem está no seu blog tem que saber que você tem um canal do YouTube. Se você tem uma página de fãs no Facebook quem chega na sua página de fãs tem que saber que você tem um blog e um canal no YouTube e vice-versa. Então essas coisas elas têm que trabalhar em conjunto, tá? para as pessoas estarem sempre passando por ali e sempre sabendo o que você tem além daquilo. Tá? Então as minhas visitas sempre vêm mais mas tem gente que usa o YouTube mais para divulgar mesmo o blog. Eu uso o YouTube para divulgar mesmo a minha pessoa e para divulgar e para divulgar alguma coisa que eu estou tentando vender. O Richard está até respondendo aqui também por texto Wesley alguns YouTubers têm bastante autoridade e muitas visualizações alguns deles fazem esse tipo de parceria recomendando outros sites você pode pagar para o YouTube aí sim o cara tem 3 milhões de assinantes se você pagar para em algum momento ele falar olha visita lá o meu blog com certeza vai ser você vai ter muita visita naquele dia mas visita recorrente todo dia no piloto automático aí realmente é mecanismo de pesquisa Cristiana você estava você chegou a falar isso quer complementar com a vontade Gustavo o que você falou eu estava pensando aqui é que eu agora estou começando a fazer alguns vídeos para o YouTube porque eu entendo que ele vai também jogar um pouco mais de autoridade ele vai estar transferindo isso para o meu blog e vice-versa daí a gente vai conseguir eu consigo um upgrade nas buscas do Google por conta dessas redes sociais é isso que eu estou fazendo um vai ajudar o outro entendo isso é por aí mesmo isso que eu penso e que eu faço os meus canais eles tem que se porque tem pessoas que só vai encontrar o meu canal no YouTube tem outros que só vai encontrar a minha página de fãs no Facebook então é preciso que esses canais estejam conectados é isso mesmo então no final do seu vídeo lá na descrição coloca mas coloca também o seu blog principal quer ver um exemplo prático Gustavo hoje eu estava pesquisando uma palavra-chave até para o nosso colega aí o Júnior da área de finanças pessoais Júnior eu estava pesquisando como sair do vermelho acho que foi isso e eu achei na primeira página do Google um vídeo do YouTube e aí eu fui olhar a pessoa colocou um vídeo qualquer lá e o vídeo dele está posicionado na primeira página então quer dizer se você tem um vídeo sobre esse assunto e você consegue colocar o link do seu blog você vai conseguir mais visitas do seu blog o que eu vi hoje o Cristiano e meu primeiro domínio que eu comprei na minha vida chamava saindo do vermelho ponto com ponto br coincidência hoje hoje ele tem dono já e o cara não tem nada mas enfim mas hoje assim pelo que eu andei conversando não é muito legal né Gustavo você ter um assim um domínio muito específico porque se você quiser falar por exemplo sobre investimentos né você pode fazer por exemplo o meu é guarda de dinheiro mas esse guarda de dinheiro até dá pra eu entrar com a área de investimentos dentro dele mas imagina se eu coloco alguma coisa muito específica como sair das dívidas ponto com ponto br aí eu quero falar investimento não sei pode ser mas também meio forçação de barra de repente então porque pra SEO eu acho que não tem mais essa questão do domínio né Gustavo muito restrito não precisa mais disso olha só Cristiano depende muito entendeu depende muito porque vamos supor eu quero criar um blog ponto com ponto br então eu só posso te falar teoricamente só sobre criação de blog e tudo que envolve claro a criação agora no seu caso eu não criaria um específico por quê eu não me preocuparia muito com o URL eu faria a mesma coisa que eu fiz no gustavofreites.net eu não me preocupei com o URL então quando as pessoas procurarem assim como aprender marketing digital como várias palavras-chave que eu invisto ali dentro em artigos a minha URL não tem nada a ver tá mas o que acontece pra que eu criei aquele blog pra aumentar ainda mais a autoridade em volta do nome Gustavo Freites então no seu caso quando o seu nome tiver autoridade você quiser aumentar essa autoridade eu nunca recomendo a pessoa começar com um nome se ninguém conhece ela mas depois que você tiver com a autoridade estabelecida nesse seu nicho aí sim você pode criar um com o seu nome e aí olha o URL não vai fazer diferença nenhuma porque as pessoas vão começar a procurar não pelo termo mas vão começar a procurar pela Cristiane eu recebo muitas visitas no Gustavo Freites .net que vem da palavra Gustavo Freites o cara não tá procurando um assunto ele tá procurando o Gustavo Freites ah eu passei outro dia vim falar na discussão eu quero saber quem é a pessoa falaram que ele entende muito disso então acaba me procurando e cai no meu blog aí o URL volta a fazer efeito né legal tanto que os primeiros dez resultados lá no Google sempre que eu olho são meus ou falando a respeito de mim e tem um outro e Gustavo Freites é o que mais tem no mundo tá se eu demorar um pouquinho pra criar um novo usuário numa rede social nova acabou já não tem mais e tem um cantor também aí dessas músicas aí não é sertanejo não é esse negócio aí que não é sertanejo que é outro nome aí que ele tá aí o cara tem um monte de visualização no YouTube mesmo assim o meu canal aparece primeiro e no no Google os dez primeiros resultados são meus então eu fui dei sorte de ter pensado logo nisso mas no caso de vocês que são especialistas num determinado assunto macro eu não recomendo ficar criando mesmo vários blogzinhos relacionados não mas como vocês começaram assim o que acontece depois? quando vocês criarem o blog de vocês com o nome pra trazer autoridade pro nome aí vocês começam a mostrar igual a gente tava começando agora há pouco o canal do YouTube vai mostrar que você tem aquilo os seus outros blogs relacionados a finanças vão mostrar que você tem aquilo e aí aqueles blogs relacionados a finanças vão acabar ficando como uns blogs secundários o seu blog principal claro vai ser dentro do meu nicho o meu blog principal hoje é gustavafreides.net dentro do meu nicho mas eu tenho vários outros blogs que não estão dentro do meu nicho que aí eu não me preocupo muito não e aí a URL vai ser o maior possível Cristiane a minha URL vai ser a maior possível porque eu não tô muito preocupado com outra coisa que não seja trazer visitas através do Google entendeu? porque a maioria dos meus domínios eu tenho um domínio que tem mais de 40 muito mais de 40 letras mas são domínios geralmente voltados muito pra Google Adsense pra trazer muita visita do Google então me ajuda tem gente que fala que não ajuda mas quando eu procuro a palavra exata cai lá cai o primeiro segundo terceiro quarto então deve ajudar sim claro que não é o único fator tem 200 mas dá uma ajuda eu vou responder aqui uma deixa eu ver se é uma pergunta que a Tarsila fez aqui que ela tá sem microfone a Tarsila ela perdeu o blog dela ela teve um problema Tarsila nossa o problema da Tarsila foi muito estranho porque ela teve o blog invadido e depois a Roche Gator falou que nem tinha cadastro dela lá então muito estranho mesmo e ela vai ter que começar do zero ela tinha um projeto muito interessante que é o eu não vou lembrar do nome da URL não sei se era tudo em Excel mas era sobre Excel foi legal então ela perdeu tudo e ela tá aqui falando que não sabe se vai continuar porque investiu muito não teve retorno Tarsila se eu fosse você continuaria sinceramente e até já tudo com Excel então e eu continuaria claro não na Roche Gator e eu lançaria um produto pra você tentar e já recuperar alguma coisa aí tá pra você que tem muito conhecimento nessa área poderia ser interessante bastaria só você tentar um produto que fosse um pouco mais abrangente por povão né então um curso de Excel básico ou não sei alguma coisa assim que não é minha área pra mim entender tá então se fosse você não desistiria não depois me procura outro dia inbox ali no Facebook ou lá por dentro lá da área de membros do curso que a gente vai conversar se for possível eu te ajudar pra você não desistir porque o seu projeto é muito bom tá eu tive também um problema com a Roche Gator só que o meu problema foi outro e eu perdi uns 5 ou 6 blogs tô começando todos do zero então não desanima não tá isso lá na frente vai ser até um case pra você contar aí pra as pessoas que estiverem desanimando que elas não desanimarem não e continuarem em frente deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui uma outra uma outra aqui minuto é não tem não pessoal vocês querem fazer mais alguma pergunta senão a gente vai ficando por aqui boa colocação deixa eu fechar então aí vai gostar? vai dar ver olha só a gente bateu um papo lá no Afiliados Brasil e você sabe que eu andei fazendo uma excursão uma incursão aí por uma empresa americana de de marketing digital e aí eu fiquei com uma dúvida cara e eu queria dividir com você se eu sou um bom media buyer por que que eu tenho que fazer o processo todinho do lançamento construir listas aquecer listas fazer dar a isca digital pro cara se eu posso se eu conseguir comprar um lead que compense assim digamos assim que o custo do lead não é fique abaixo do preço do produto que eu vou vender não sei se eu consigo me fazer entender não vou pedir você reformular a pergunta ó digamos que eu seja um cara bom comprador de comprador de media vamos saindo da dupla youtube facebook né e do trio aí google analytics google mesmo é digamos que eu saiba comprar media enfim que eu tenha eu me associo a alguma dsp sei lá se eu conseguir um custo de lead barato é por que que eu tenho que necessariamente fazer tudo o que que justifica esse processo nosso do marketing digital ó de capturar a lead depois esquentar ela e tentar fazer uma conversão com aquele ciclo de e-mails do funil se eu posso tentar fazer uma venda direta será que eu melhorei o que vocês acham melhorou entendi olha só júnior o seguinte se você é bom nisso e você sabe onde comprar os leads porque antes eu quero deixar bem claro que o que o o que o júnior está fazendo está falando é uma coisa que lá fora se usa muito e quem já foi algum afiliado do brasil e viu as palestras do paulo faustino é muito o que ele faz é é um pouco próximo disso né júnior eu não sei isso me deu a cabeça aí eu queria te perguntar porque o paulo faustino ele compra muito mas é na verdade ele compra mais visitas mas tudo bem o que o júnior está falando não é comprar lista de e-mail dessas que o pessoal oferece aí por 200 mil 200 mil e-mails por 50 não é isso só para o pessoal entender não é isso que o júnior está falando mas ele está falando é ele está falando na questão do seguinte em vez dele ir lá criar a estrutura que eu ensino que todo mundo aprende criar uma página de captura ou criar um blog gerar visitas cadastrar o pessoal na lista e depois ter que vender e depois ter que oferecer alguma coisa para eles porque ele não pode vir e comprar aqui na ponta por exemplo eu fui lá e criei 20 mil uma lista de 20 mil e o júnior vem e fala olha eu quero muitas vezes até comprar o disparo não é júnior isso olha você tem uma lista de 10 mil e tem quanto você cobra por lead para poder mandar eu cobro 0,03 centavos então pode mandar dá um disparo eu vou estar aqui e tal e eu vou te pagar isso acontece muito lá fora aqui no Brasil é muito muito pouco se faz isso muito pouco se fazia mais atrás quando as técnicas de captura de leads eram muito muito mais difíceis então pode se fazer sim júnior se você é bom nisso e identificar quem tem uma lista de valor o Paulo Faustino mesmo ele ele tirou isso mas até um ano atrás eu tenho certeza que ele tinha ele tinha um disparo de e-mail você entrava lá no escode dinheiro e tinha lá tinha o tamanho da lista dele e quanto que ele cobrava para fazer um disparo então você ia lá e pagava ele e mandava o texto para ele e dava aquele disparo e você via se compensou ou não se compensou se renovava eu recebo até hoje muita empresa grande lá de fora que entra em contato falando ah você tem início de e-mail cadastra a sua lista aqui que a gente vai pagar você tanto centavo para mim não compensa vender mas essa é uma outra maneira de se ganhar dinheiro eu construí a lista e vendeu os disparos para mim que sou produtor eu não vejo não vejo vantagem mas para muita filiada que consegue até mesmo até pessoal para quem está aí é uma ideia para muita filiada que consegue construir lista grande eu tenho uma lista de 5 mil mas não sei mandar e-mail não consigo vender nada então pode ser que você possa criar a sua lista para poder vender para pessoas como o Júnior e muitas agências de publicidade estão atrás disso listas que eles possam mandar para você eu acho que até algumas plataformas de afiliação de produtos físicos também não sei se ela é uma ad mas algumas dessas aí você pode até cadastrar a lista lá e elas mandam e se você vender vai com o seu link mas isso aí eu não confio muito fazer é melhor não pode ser uma ideia pessoal você criar uma lista o seu trabalho isso é esse fazer uma lista crescer e depois vender os disparos você calcula por centavos por centavos por cada lead ver o que o mercado está cobrando começa a pesquisar isso eu não tenho muita experiência com isso mas comecem a futucar o Júnior já é um cara que vocês podem procurar para ajudar vocês a ter uma ideia disso como que eu vou fazer isso como que eu vou criar uma lista para depois vender e disparo em vez de eu mesmo mandar então é uma coisa a se analisar ok Júnior então eu não vejo problema algum pelo contrário é uma outra maneira de se fazer negócio e quem conhece o mercado lá fora sabe que lá isso é bem comum boa você está bom aí pessoal depois vocês procurem o Júnior lá dentro da plataforma do curso no Facebook o buzinha e no ouvido do cara vamos nos ajudar eu vou eu vou pular não no colarinho ainda já eu só estou precisando decolar e ainda ainda dou um bônus para ele que eu tenho um mais dinheiro mais vida está aberto aqui eu já vi um monte de ponte melhoria aqui de X e de copy que são outras especialidades minhas já sou redator e copy aí Júnior você já está ganhando até bônus vamos nos ajudar esse blog existe a Júnior e eu larguei ele mas pessoal é isso que eu falo às vezes olha vocês tem que ver eu ensino várias maneiras de ganhar dinheiro mas vocês tem que ver isso vocês tem que sempre tentar ver uma maneira diferente de ganhar o dinheiro eu volto a dizer para quem é produtor ou para quem vende muito por e-mail mate eu não acho isso uma coisa viável você vai deixar de vender para a sua lista para poder vender para que outra pessoa venda então não sei se a pessoa está comprando e está renovando é porque ela está ganhando em cima daquilo então agora se você não consegue vender se você consegue gerar lista e não consegue vender olha a oportunidade lá fora o pessoal faz isso faz muito mas aí é o cara associado o cara o coaching de negócio falou estou recebendo aqui essa semana o hangout da fulana ele é de vendas o cara é de negócio o outro é de vendas a outra é de marketing a outra é de criação de pipeline eles são sempre temas casados o cara não vê afinal hoje eu estou recebendo a minha amiga de meditação transcendental nunca você vai ver isso uma coisa completamente fora do tema ou um ponto completamente fora da curva mas isso eles estão fazendo direto 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 quem tiver quem tiver até dependendo pode me avisar quem sabe eu não mando alguns disparos o que é essa questão o Júnior sabe o que eu acho que isso diminuiu um pouco no Brasil isso estava começando a acontecer quando o mercado de afiliação de produtos estourou quer dizer hoje a pessoa cria uma lista e ela prefere mandar um disparo de um produto para ela ganhar um valor em cima de uma afiliação a grande maioria no começo não consegue ganhar nada então às vezes seria melhor vender um disparo já com o dinheiro certo ah vou te pagar eu falar a verdade eu cheguei a vender uns 4 ou 5 disparos no início lá quando eu comecei a fazer minha primeira lista não tinha muito o que mandar era mais mandar para artigo do blog tentar gerar alguma coisa ali no blog e as pessoas que me compraram esses disparos foi justamente para isso também para mandar para algum artigo para algum ebook que ela criou para tentar gerar lista para ela então hoje a ideia seria bem diferente então a pessoa cria a lista aí no nicho correto e depois vende esse disparo entenda uma coisa pessoal não estou falando em vender lista não vender lista é uma coisa que eu não concordo a pessoa concordou em colocar o e-mail dela confiou o e-mail dela a você você não pode vender isso para frente para mim isso não é uma coisa do ponto de vista ético e moral é péssimo só que vender o disparo é outra coisa você vai analisar primeiro e se você ver que aquele conteúdo não é enganação não tem nada de legal você pode vender e mandar para as pessoas você pode criar alguma coisa colocando no início ali ou no final que aquilo é um texto que foi que foi comprado um disparo não falar assim que ficou comprado o disparo mas deixar alguma coisa bem clara que aquele texto é um texto promocional por aí vai o Júnior pode estar abrindo um mercado novo para vocês que são meus alunos em primeira mão analisem isso e quem sabe vocês podem criar alguma coisa nesse sentido quem sabe não surge uma coisa você com a sua experiência nessa coisa da compra você sabe quem é que quer comprar e como vender e os outros criando na experiência de criar a lista quem sabe não surge um negócio interessante Gustavo nessa passada agora por essa empresa eu saio de lá com um monte de dilema na cabeça que é uma empresa de marketing digital mas com ênfase 100% em produto é uma empresa que trabalha para grandes empresas de contas no mundo inteiro tem 10 mil funcionários cara eu estou com a cabeça está fervendo porque a gente precisa adaptar tem um monte de coisa que eu acho que dá para adaptar para o mundo de infoprodutos mas aí nos próximos hangouts vamos pensando em como fazer isso mas tem muita coisa que dá para fazer eu acho com certeza em cada ferramenta sim absurdo absurdo o problema é que começa com 5 mil para investir nesses negócios mas eu te falei alguma coisa lá no afiliado não sei se você vai lembrar se você é estrela está no outro patamar claro que eu lembro que a gente se encontrou mais de uma vez a gente se encontrou lá do lado da máquina de shopping isso eu não esqueço exato demos show para a feira inteira mas mas eu não lembro de muitas coisas claro que a gente conversa lá é muita gente a cabeça volta mil mas dá para ter muita coisa para ser usada aqui no marketing de infoprodutos com certeza com certeza só um minutinho e o que você precisar aí para poder às vezes abrir esse mercado que eu puder ajudar a indicar alguma coisa estamos aí também pode ficar cara seus cursos já são os cursos já são fantásticos então já está ajudando muito beleza quem sabe a gente não cria um curso para ensinar o pessoal a criar lista para poder depois não sei não sei não me pareceu apreditosa a ideia não tem mais coisas aí que a gente pode vamos ver se fosse você estava fazendo já não o João não não João pode ir fica à vontade eu ia só comentar a melhor parte da fala do Júnior foi próximos hangouts é porque tem boas ideias eu vou chamar o pessoal aqui agora eu pretendo fazer outros hangouts já tinha feito com as primeiras turmas do Metro Start agora resolvi abrir para todo mundo eu pretendo fazer outros hangouts mas assim quando sobrar um tempo pessoal vão lá vão lá quem estiver disposto vou pegar esse vídeo que depois vou deixar lá dentro da área de membros também para quem não assistiu poder assistir então algumas ideias vão tirar daqui impossível que não vocês falaram tantas coisas aí por isso que eu queria um bate-papo entendeu se não fosse um bate-papo esse assunto que o Júnior levantou outro que você levantou que a Cristiane também falou não teria ficaria aquela coisa aquela mesmice que eu já falo nos cursos então acabou se transformando num hangout de ideias tem muitas ideias legais aqui para o pessoal poder começar um projeto aí bom eu vou encerrando aqui pessoal olha só eu só queria antes de encerrar dizer o seguinte eu vou lançar um curso chamado Info Produto de Sucesso mas eu não estou eu não tenho um link aqui nem nada para vocês comprarem não esse curso para quem eu vou até falar isso no vídeo para não ter problema depois com os alunos do Metro Start esse curso Info Produto de Sucesso na verdade ele é o módulo 3 do Metro Start eu criei esse módulo 3 na época para ensinar a criar o Info Produto eu criei ele como um bônus então todos os alunos do Metro Start tem ele como um bônus só que eu vou lançar ele como um curso então para que eu estou falando isso para duas coisas primeiro para vocês saberem que eu vou lançar um novo curso e segundo para quando eu lançar nenhum aluno do Metro Start comprar esse curso não comprem vocês tem ele gratuitamente lá dentro do Metro Start então só para depois eu não ter que fazer devolução porque isso não é bom para o produto também ficar fazendo devolução isso faz cair a temperatura e tudo mais então quem está ouvindo que é aluno do Metro Start quando vê a data deixa eu ver eu tenho em algum lugar aqui na minha na minha organização aqui a data eu acho que eu vou lançar esse produto no dia 19 se eu não me engano dia 19 de agosto porque eu vou semana que vem para o Fire e quando eu voltar na outra semana eu vou finalizar tudo para lançar então dia 19 de agosto vai ser aberta as inscrições para esse curso então se você é aluno do Metro Start você vai ver esse curso lá não compre já tem dentro do Metro Start está lá para vocês gratuitamente e para quem está ouvindo mesmo que você não queira comprar esse curso eu quero que você entenda uma coisa aqui é um recado já mais amplo entenda uma coisa mercado de e-commerce no Brasil eu vou falar isso porque eu dei uma palestra na quarta-feira eu dei uma palestra numa escola aqui para uns alunos de um curso técnico noturno e eles estavam estudando sobre e-commerce aí pediam para mim falar sobre e-commerce do meu ponto de vista aí eu falei para eles o seguinte nos últimos 10 anos o e-commerce no Brasil tem crescido pelo menos 20% pelo menos tá o Natal de 2014 as vendas foram 37% maiores o o dia do consumidor que eu nem sabia que existia eles investiram muito esse ano nisso teve aumento de 57% nas vendas e eles eles acreditam que vai crescer pelo menos 25% o e-commerce hoje esse ano no Brasil então tem crise tem crise mas não tem crise para todo mundo não tá a crise não está para todo mundo então presta bem atenção nisso como que você pode abocanhar uma parte desse e-commerce foi o que eu falei com os alunos lá não é criando um e-commerce não não é concorrendo com o Submarino com o Walmart com o Centauro nada disso não é pegando uma fatia ou trabalhando como afiliado dessas empresas desses grandes e-commerce usando o Lomadio usando qualquer uma dessas outras eu tenho uma aula lá que eu falo sobre isso usando qualquer uma dessas empresas ou entrando como afiliado de infoprodutos ou você lançando o seu infoproduto então a melhor maneira hoje que eu vejo é você lançando o seu infoproduto desde que você tenha um conhecimento para isso e quando eu falo conhecimento não é conhecimento em gravar vídeo ou escrever um e-book não é conhecimento em fazer o negócio acontecer não somente essa parte mas também saber vender saber dar suporte e tudo isso eu vou falar no curso eu vou ensinar no curso então não deixe passar essa oportunidade você está entrando no marketing digital ou já está no marketing digital hoje o grande negócio é infoproduto então começa como afiliado se você não sabe ser produtor mas quando você puder crie o seu produto para justamente você poder abocanhar uma parte o ano passado o e-commerce no Brasil gerou mais de 35 bilhões de reais esse ano vai gerar mais de 20% 7 bilhões a mais vai passar de 40 bilhões então poxa quem sabe você não consegue dar uma bocanhada em 0,001% disso então para mim já seria ótimo então era isso o Ataliba chegou atrasado chegou para dar tchau Ataliba dá um tchau aí pessoal Ataliba deu um tchau lá para o pessoal chegou atrasado mas chegou né Ataliba o importante é isso ou é difícil aí João você falou que o cara é difícil pega ele agora não deixa ele sair mais não então pessoal ficando por aqui um grande abraço obrigado sempre que tiver oportunidade a gente vai fazer esses hangouts assim de última hora então não reclamem é o horário que sobra mesmo vou chamar vocês a gente manda ver aí vou deixar cada um de vocês dar um tchau aí e fazer um jabá convidar para conhecer o blog ou o que quiserem começar pela Cristiane tchau pessoal obrigada aí a troca de ideias um abração fala o blog aí Cristiane pessoal ah o blog é guardedinheiro.com isso quer aprender a guardar dinheiro ó Cristiane não vai te ensinar a ganhar dinheiro mas ela te ensina a guardar dinheiro e hoje é mais importante do que ganhar saber guardar vamos lá João ó eu me preocupo tá aberto pirado eu não resisto essa cartinha de ferramenta é muito boa muito obrigado todo mundo meu material tá zerado ainda então não vou nem fazer um jabazinho não vou agradecer a troca de ideias e vou cercar o Junior ali já adicionei no Google Plus depois eu passar meu e-mail brigadão ok vamos lá Junior ô galera obrigado aí viu pelo carinho da oportunidade ô João não bota muita fé não a gente tá só começando tá é que eu tive a felicidade de passar agora por uma empresa americana de marketing digital daí eu voltei de lá com a cabeça perver as ideias pra aplicar nos negócios mas obrigado aí viu pelo carinho pela troca de informação vocês são fantásticos valeu mesmo galera bom a Tarsila tá sem microfone eu vou dar tchau por ela e daqui uns dias ela vai estar com o blog dela de novo no ar ela vai me procurar senão eu vou procurar ela e a gente vai colocar esse blog no ar porque o projeto é muito bom e eu vou deixar o Ataliba se apresentar e dar tchau vamos lá Ataliba com você tá aparecendo só o pedaço da cabeça mas já dá pra vamos Ataliba tá sem microfone meu Deus além do homem chegar atrasado bagunça tudo ainda ô Ataliba bota o seu deu problema no microfone dele bota o seu o seu blog aqui que eu vou falar com o pessoal pra ah olha só o Ataliba ele é de BH ele é irmão gêmeo do João parece pelo que eu sei o Ataliba é um dos meus sócios lá na GF Host tá nosso serviço de nosso serviço de hospedagem gfhost.com.br é o Ataliba e o Richard ele botou dois links aqui o louco por Android tá loucoporandroid.com e o Zedinheiro zedinheiro.com.br tá então pessoal ficando por aqui um grande abraço e até a próxima e o Zedinheiro 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 e o Zedinheiro